Vereador Marcelo Lanzarim, senhores vereadores, o público que nos assiste aqui e em casa através do meio de comunicação, boa tarde. Vereador, eu teria uma pauta de trabalho hoje para estar conversando dentro daquelas condições que a gente sempre acaba fazendo aqui como todo vereador, visitando, conversando com a sociedade, trazendo os problemas, trazendo as demandas que a sociedade pede. Mas eu fui impedido pelo meu caráter, eu fui impedido pela sociedade, hoje, de estar fazendo, vereadorito, uma fala com as demandas. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto que vai de encontro a minha pessoa. Eu quero trazer para vocês um assunto que vai de encontro a um homem, a um ser humano e, acima de tudo, homem, não rapaz pequeno. Não rapaz pequeno. Eu quero trazer um assunto para vocês aqui que vai de encontro a família, que é o caráter. Eu fui criado com quatro irmãos, eu sou o mais velho dos quatro irmãos, eu com sete anos cuidava da casa. E se não deixasse a casa pronta, vereador Beck, eu apanhava e não tinha instrumento que servia para bater. Estou aqui, agradeço muito a minha mãe e a educação que tive. Família humilde, família pobre, mas honesta. E, acima de tudo, sempre respeitando as outras pessoas. Não se escondendo atrás de meios de comunicação para tentar ofender as pessoas. Se é vergonha, são aquelas pessoas que não têm coragem de enfrentar, que não têm coragem de olhar no olho. E digo mais, eu tenho uma moral ilibada. Eu sou militar do Exército e a minha conduta aqui é igual lá fora. Eu não saio fazendo escândalo e danceteria e nem querendo bater em ninguém, principalmente no sexo oposto. Eu sou uma pessoa que cuido da minha honra e cuido muito bem dos meus. E tem mais uma. Fui acusado do tapete negro. E eu provo o que eu fiz. E eu falo aqui e falo em qualquer lugar. Não precisa, companheiros, ir falar com a imprensa e dizer que está no tapete negro. Vem falar para mim. Cagão. Cagão. Não tem coragem de olhar no meu olho? Não vem aqui, então. Vou dizer para vocês. Meu silêncio termina hoje. Até agora eu me mantive calado, vereador. Vereadores. Até agora eu vi muita coisa. E nunca falei nada. Porque eu acho que a conduta de cada um aqui é a responsabilidade de cada um. Agora, tirar o tempo para cuidar da vida dos outros? Vem falar comigo. Não usa calça. Não é homem. Tem que se esconder atrás de um fake. Tem que se esconder atrás de um blog. Por que não vem falar comigo? Eu boto no meu sobrenome tapete negro, se for o caso. E eu não tenho vergonha de mostrar para a sociedade de promenar o que eu fiz. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu faço. E eu não tenho vergonha de defender a minha comunidade. Agora, eu não perco o meu tempo para pagar blog, para pagar internet e fake para falar mal dos outros. Eu faço o meu trabalho. Boto de cagão. Porque se é homem, vem falar comigo. Vou dizer muito bem aqui e vou deixar bem claro. Mexeram com a pessoa errada. Eu estou aqui, meu gabinete está aberto para conversar. Se tem alguma divergência, vem falar comigo. Não faça a minha filha saber que eu sou um bandido. Que se eu sou bandido, eu vou provar que tem mais bandido aqui dentro. Que se eu sou bandido, eu vou provar que é homem aqui. Bando de cagão. Usem os fake news. Usem a internet. Usem todos os meios de comunicação. Não tem problema. Eu vou falar aqui, porque eu não tenho medo. Eu uso calça. E eu sou honrado de família. Eu sou um rapaz que foi criado no maior rigor dentro de uma família. Com honestidade e trabalho. Não tenho medo de ninguém. Agora, eu não vou deixar. Líder do governo? Não vou deixar. Quer me ofender? Vem para o bate. Vem para o embate comigo. Vem comigo. Seja homem. Covarde. Seja homem. Não se esconda atrás de uma tela de computador. Ou de um fake news. Seja homem. Me enfrente. Vai no meu gabinete. Tem dúvidas? Vem falar comigo. Agora, seja homem. Não leve para dentro da minha casa. Porque eu tenho duas formas de agir. Eu tenho a forma de agir que a lei permite. E tenho a forma de agir que o homem permite. Eu não quero usar. Agora, cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite de homem. Porque antes de eu ser vereador, eu sou homem. Não vou admitir. Não vou admitir. E vou mostrar nessa casa como se faz política. Quer falar mal? Vamos falar mal. Só que eu vou falar olhando para as pessoas. Eu vou falar e mostrar aqui. E depois vocês tomam o seu juízo de valor. Eu não tenho fake news, ou líder do governo. Eu não tenho contato com a imprensa. Eu faço o meu trabalho. Eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com a sua vida. Eu não me preocupo se você tem problema. Eu não me preocupo se alguém aqui está passando por uma dificuldade. Eu me preocupo é com a sociedade de Blumenau. Eu me preocupo em fazer um bom trabalho. Porque se é para eu permanecer aqui, não vai ser por essas bobiças que estão falando. Por falta de coragem. Bando de cagão. E se se sentiram ofendidos, vem falar para mim. Façam aí uma denúncia. Vem falar para mim. Minha porta está ali embaixo. Se não quer falar aqui dentro, lá na rua. Qualquer lugar, qualquer hora, a qualquer momento. Agora, não negam a minha imagem com a minha família. Porque daí a coisa vai ser diferente. Independente de mandato ou não. Eu estou aqui para servir a comunidade. E não servir um bando de babaca. E não servir alguém que quer aí se mostrar para a sociedade através de um fake news. Seja homem, me enfrente. E não ser uma coisa mais importante. Não conseguir um bando de babaca.